Salve, salve meu povo! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora mais um vídeo, mais uma super oferta de ônibus à venda para você que gosta e está em busca de um veículo rodoviário para aquisição, ou até mesmo você que só quer ficar por dentro dos preços praticados no comércio de veículos usados aqui no nosso Brasil. Então vem conferir comigo hoje, domingão, dia 9 de abril, domingão de Páscoa. Vem conferir comigo este que é um Marco Polo Paradiso 1800 DD da geração 6, veículo ano e modelo 2010, sob chassi Scania, é o K420, veículo motor traseiro de 420 cavalos, chassi 8x2, só rodas em alumínio, pneus em excelente estado de conservação, porta independente para o motorista, veículo com janelas coladas, ar-condicionado, janelas com vidros escurecidos, veículo realmente diferenciado em sua configuração. Câmbio Comfort Shift, veículo com retarde, capacidade de 56 lugares, duas camas, veículo realmente diferenciado. Detalhe também na parte lateral do motorista, é uma pintura bem bonita, um vermelho vinho com detalhes em amarelo e branco. Veículo também, veículo bem imponente, apesar da sua idade, veículo com seus 13 anos de uso, basicamente, detalhe também na parte traseira, veículo bem original, lanternas originais com vigia traseira também. Na parte interna, olha só, poltronas semi-leito com encosto de perna, reclinação diferenciada da geração 6 e que é muito bacana. Também no piso inferior, veículo possui geladeira, toda a parte de iluminação, tudo em perfeito estado de funcionamento. Detalhe também na parte superior, veículo possui sistema de áudio e vídeo, ar-condicionado, funcionando perfeitamente, toda a parte elétrica. E também detalhe da tapeçaria, veículo todo no carpete e na cortina, na parte interna. Olha só, piso superior de forma geral, pegando da traseira para a dianteira, veículo todo imponente, totalmente semi-leito, tanto no piso inferior como no piso superior também. Então, duas camas, três lugares na cabine, banheiro, ar-condicionado, janelas coladas, duas geladeiras, uma no piso inferior e outra no piso superior. Veículo realmente para quem busca uma ferramenta show para ter bastante conforto para seus usuários. O veículo atualmente possui uma metragem de 940 mil quilômetros. Então, vamos conferir aqui o preço deste modelo, que nada mais é do que R$ 550 mil. O veículo se encontra lá em Curitiba, no estado do Paraná. Quem quiser entrar em contato para negociar este modelo e ter mais informações, é só clicar no primeiro link na descrição do vídeo. Assim você negocia diretamente com o anunciante do modelo. Sempre ressaltando que o nosso canal não possui nenhum vínculo com o anunciante do veículo. Então, é bom sempre ficar atento quanto a golpes e, de forma alguma, deposite qualquer cantiga, nem que seja a título de sinal. Nunca, jamais faça isso se tratando de anúncio de internet. Já vai comentando aqui abaixo o que você achou deste DD de respeito. Este 1800 DD da geração 6, veículo Scania K420, motor parrudo, que dá conta do recado. Um DDzão aí realmente diferenciado. Um forte abraço a todos. Obrigado a cada um de vocês que nos fortalece em todos os vídeos. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.